O São Paulo encarará o São Bernardo nas cortes de final do Paulistão. Com o empate da Ferroviária diante do Santos por 3x3, o adversário de São Paulo foi definido. O jogo será realizado no meio da próxima semana, mas os dias e horários ainda serão definidos pela Federação Paulista de Futebol. O São Paulo terá o mando de campo por ter a melhor campanha no Grupo B. Faltando apenas uma partida para encerrar a primeira fase, o São Paulo tem 20 pontos contra 15 do São Bernardo, que não pode mais ser alcançado pela Ferroviária com 11. O São Paulo fecha a primeira fase do Paulistão diante do Botafogo SP no próximo sábado, novamente no Manumbi. O São Paulo venceu o Manaus por 2x0 e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. Agora o time volta novamente as atenções para o Paulistão e terá pela frente a equipe do Botafogo SP nesse sábado, novamente no Manumbi. Diante do calendário apertado, o Sene tem se mantido ainda mais atento às questões físicas dos jogadores. Questionado sobre o rodízio dos jogadores para as partidas, o técnico afirmou que pensa no time titular com base em atletas em melhores condições. Eu sempre sou franco, gosto de todos eles, não escondo um ou outro para ter mais simpatia. Deslumbro futuro sempre, vou usar o próximo jogo para equilibrar, para não ter lesões. Tento manter todos motivados, se dedicando até o último treino. É uma metodologia que adotamos, tem os prédios à volta que filmam tudo o que você faz. Disse Sene. O São Paulo disputará diante da equipe do Botafogo a terceira partida dentro da mesma semana. Para a Sene, isso tem um peso fundamental na escalação do time. O técnico ainda citou o calendário do rival Corinthians, que venceu a Ponte Preta no último sábado. E só voltará a campo novamente nesta quinta-feira diante do Palmeiras. A gente tenta mesclar. Todos ficam na expectativa. Treina mais e se dedica a mais. Jogamos domingo antes quinta e jogaremos sábado, inclusive antes do Corinthians, que é um erro da Federação Paulista. Jogaremos sábado, terça. Como fica o time titular? Tenho os 11 que são escolhidos para aquele dia. Assim vamos tocar o São Paulo. Por isso eu tenho um elenco robusto, pois 30 jogadores de linha é muita coisa. Vamos montar um novo São Paulo. Vamos tentar mais uma vitória, mais uma vez. Finalizou! A Copa do Brasil de 2022 já teve as eliminações precoces de clubes tradicionais. Na última quarta-feira, o São Paulo encarou Manaus, time que joga a Série C do Brasileirão pela segunda fase. E a ordem foi jogar com toda a seriedade e concentração para evitar qualquer surpresa. Ao todo, o primeiro gol da vitória por 2x0. 2x0, o atacante Éder ressaltou a atitude de São Paulo em campo. Hoje o futebol demonstra que não tem mais time que não sabe se impor. A gente sabia da dificuldade. A gente estudou. Sabia que eles vinham fechados. Não corremos nenhum risco. Fizemos o gol e conseguimos controlar no final. Finalizou!